Aquela reflexão de toda madrugada Vixe, mano, a coca tá 8 conto 8 conto, tá doida Cara, demais Por que me invocou? Ué, mano, se eu tava cantando em inglês, o que que tá fazendo aqui? Tá doido, tio? Seu louco Quando eu abro o pote de açúcar Hey, brother Estamos com os açuquinhos por aqui Olhos verdes Só não fica com inveja, tá? Nada editado, super original, por favor Desenhar é minha paixão Desenho de uma... Então, gente Me pegaram, não sei o que é isso Não sei, não sei não Eu antes de dormir Inventando uma história que eu queria que acontecesse na minha vida Seria tão legal Se isso acontecesse Muito Algum técnico de ar-condicionado Por aqui, é que o meu quebrou Eu não sei o que fazer Deixa eu botar minha patinha aqui Ar-condicionado pra gatunos Eu e meu chefe fizemos uma competição Pra quem tem o moletom mais feio Então, né gente Fui demitido Triste Quando eu falo que vou tirar um cochilo de 5 minutos E acordo 4 horas depois Sem saber onde é que eu tô O que que se passa Ué O que que tá acontecendo nessa vida Mãe Cadê meu celular? Tá comigo, filho Tô vendo uns negócios aqui Que... Uff Isso é perigoso Eu e meu amigo Olhando um pro outro Pra ver se nós sabe Se nós viu na real a mesma coisa Porque meu Deus Pessoa que passou Quando eu marco de sair com meus amigos Eu realmente vou Meus amigos Ele veio Tô de boa hoje Não vou ter nenhuma paranoia não 5 minutos depois Qual será o propósito da minha existência? Eu não entendo Vixe, filho Só eu que achei que você era um dinossauro Porque meu Deus Acho que é cachaça Arthur, vai tomar o remédio Ué mãe Já faz uma hora que eu tomei Por que que tu não tomou no horário certo, gure? Pra pegar o vírus surpresa Cachau É um lago ou um muro? Ué Será? Hoje eu vou estudar bastante Sem distração Mano, vou Tá ligado Pegar com força Internet Veja qual salgado você seria Eu Uau Tecnologia Moana Depois de fugir E voltar pra casa E me dá um abraço Eu se tivesse fugido E voltasse pra casa Tá louco Guri Porra Isso é platinado, mano Sei lá o que que é isso Pelo amor Quando você sai pra estudar E não vê ninguém No caminho pra escola Tem parada errada Tem parada errada, irmão Como assim? Isso aí não vale Não pode Eu me segurando Pra não dar um tapão No saco de arroz Fih Ô, que loucura Eu faria Eu e meus amigos No dia 25 de dezembro Na escola Din 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 Minha cidade tá investindo pesado em segurança, fi Olha lá O Robin Hood e o Narnia não Vai todo mundo bem arrumado? É claro que não, mano Lá é tudo bem simples Lá Vixe, Indrus Que isso, fi Clayton foi molhado tantas vezes aqui Que ele resolveu se vingar, né Com vontade, por favor Ao invés de um castelo Esse cara construiu um sofá Esse cara é dos meus, mano Moleque esperto Moleque responsa Tá tirando, fi Olha ali o castelão do pai Tô aqui escandando a comida Com o gás caro Do jeito que tá É assim, mano Cinco panela em cima Uma da outra E se der mais É mais, tá ligado Nunca vi tanta traição Em uma só foto Moleque com a roupa do Mac Comendo no Burger King Isso aí não pode O FBI vai te pegar Que tipo de pessoa maligna Compra esse tipo de prato, mano Nossa, me dá medo Só de olhar Olha esse prato, mano Batata frita Quando você tem Uma mente muito criativa É Realmente Realmente Um rosto lindo E um sorriso encantador É assim que Eu queria comer todo dia Mas eu não tenho essa comida É muito bom Meu pai Não quero esse cachorro Que tá Em casa Que não Pode Vazar Três dias depois Fiz uma máscara Pro Bob Fiz Senão eu ia ficar Dodói Tá louco Tá doido Abra o pacote De ração Meu gato Eu olhando pra pessoas Com mais de um 70 de altura Né Vulgo Razem Yeah, bro Marcia Olha também Esse carrapato Aqui Olha isso, Marcia Carrapato, Marcia Quando você come Na casa de alguém E a comida Tá ruim Tem uma delícia Esse tem um Quando seu cachorro Pensa que é um crocodilo Então, né dog Dog Não Três meses depois De eu comprar Meu hamster Sinto que fui enganado Ser uma pantera Negra Meu celular engravidou Tomara que nasça um iPhone 7 Game of Obras As Crônicas da Pai da Enxada É o bravo de novo Esse cara é responsivo Quando tua mãe te leva na praia É fim Vamos passar um talquinho Um negoção Pra não se queimar Que senão Senão dá ruim Devolve isso, Cláudia Para de graça Para, Cláudia Que isso Ela colocou meu trompete Se sentir uma dor É só fazer Que eu já venho aqui Te atender, hein É nóis Quando eu sigo alguém Que curte tudo Que eu posto Sabe Eu gosto de você Você é o cara Moleque response Cara é brabo Riu Depois de vender Os chifres De uns meus amigos Na fábrica de berrantes Deixa eu contar Meus dinheirinho aqui Na torre Os berrantes Caramba Já imaginou Que quem inventou Os sons Do dinossauro Nunca ouviu Um som De verdade Eu na casa Dos meus amigos Fingindo que Tenho internet Porque eu tenho Mó vergonha De pedir a senha Do wi-fi Tá doido É fim É difícil Assistindo séries Segui a tv Pra dormir Tô curtado Quando você tá ouvindo música No carro E sente que tem um clipe Quando tu tá na sala E começa a viajar Em um universo paralelo Então né meu Tô na lua De um pulo Parecendo um espaço Espaço nave Décima segunda semana De quarentena Começa a desconfiar Que o Henry É o Kid Danger Meu Deus Por essa Eu não esperava Quando seu sobrinho Parece com você Que criatura linda Uau 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 Quando seu amigo Começa a mentir Tão descaradamente Que até teu gato Percebe Então né filhote Até meu gato Que é a cara Quando eu escuto Um barulho estranho De madrugada O sangue de Jesus Tem poder Tem poder E faz Quando eu abro A câmera frontal Sem querer Eu Viva nas ruas Eu pensando Como continuar a conversa Depois do KKKKK Quando eu falo Pra pessoa Que não posso sair E encontrá-la na rua Então né Não sei como é Que a gente se encontrou Meu Eis que sua mãe Passa o pano de chão E você passa por cima Incrível Faz de novo Faz Te dá uma porrada Eu Queria comer alguma coisa Mãe Minha mãe Come açúcar Aí tu coloca o celular Pra carregar Antes de dormir E quando acorda Tá em 3% Incrível Faz de novo Faz Quando sua mãe Pede pra ensinar Ela Pra mexer No celular É Não curto Fazer isso Não Tá mas Eu nunca disse isso Eu Então mané Olha o Paz cara Engraçado Pra ela Quem é Eu sabia Que o carro Que eu sempre Desenhei No terceiro ano Existia Olha isso Quando você tem Que ir no hospital Porque já é de maior Um salve pro God Blake Um salve pro João Pro Um salve pro Guri dos Games Um salve pro XFF Um salve também pro Fels Um salve pro Dark Celestial Wolf Salve Lulu Memes Salve RB Kisame Um salve pro MB Yagor Lima E um salve pro Tails The Fox